Seja bem-vindo ao Conexão Ciência. A convidada de hoje é Zilda Veloso, diretora de Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente. Obrigada pela presença, Zilda. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Vamos conversar sobre a gestão dos resíduos sólidos. Fique conosco. O Conexão Ciência está no ar. Você sabe por que é importante descartar corretamente o lixo produzido em sua casa? E o que é feito com todo o resíduo sólido produzido nas cidades? Parte desse material pode ser reaproveitado, gerando novos produtos ou até mesmo energia. Dar a destinação adequada aos resíduos urbanos significa contribuir para uma cidade mais limpa e sustentável. Zilda, então vamos começar explicando o que são os resíduos sólidos. O resíduo sólido é tudo aquilo que sobra das atividades humanas, quer sejam elas industriais, comerciais ou pessoais mesmo. Nós geramos uma média de 1.1, em torno de 1 quilo de resíduos por dia. Então, é bastante. Nós precisamos reduzir isso. A política de resíduos sólidos, ela foi publicada em 2010 e ela veio a partir da política nacional de meio ambiente. Trocando em miúdos, ou seja, o que é isso? Nós precisamos reduzir e tratar adequadamente os resíduos que geramos para poder manter uma qualidade adequada do meio ambiente e não comprometer a saúde humana. Então, esse é o aspecto mais importante da política de resíduos sólidos, Juliana. E o que mudou, né, então, de 2010 até hoje? Bom, a política trouxe regras para toda a sociedade. Trouxe para nós, consumidores, para a indústria, para comércio, para a área agrícola, para a área industrial. Todos têm que ter um plano de gerenciamento de resíduos, a não ser pequenos geradores. Nós, na nossa casa, não precisamos ter isso. Mas, em casa, nós precisamos estar atento de... No nosso município, tem coleta seletiva, precisamos minimamente separar a fração úmida, que são os resíduos orgânicos, da fração seca, que são as embalagens, jornais e revistas. Além disso, nós precisamos também buscar informações de como descartar lâmpadas, eletroeletrônicos, e aí isso vai desde a geladeira até o celular. Embalagens, em geral, existem municípios que têm uma separação diferenciada da fração seca. Óleos lubrificantes, ao trocarmos o óleo do nosso veículo, procurarmos. Se levarmos o restante para casa, devolver a embalagem no posto de volta. Preferencialmente, trocar em lugares que recolham esse óleo usado. Então, é importante para o consumidor, o consumidor tem um papel diferenciado com a política, mas também é importante para o município, os governos municipais, estaduais e federal. Os municipais tiveram uma tarefa que ainda não foi plenamente cumprida, que é destinar em quatro anos os rejeitos somente em ateus licenciados. Ou seja, implica em não haver mais lixões. Essa tarefa ainda não foi plenamente cumprida. Ainda próximo de 50% do resíduo sólido urbano gerado no país, ele é destinado a lixões. Isso é uma coisa que tem que acabar. E que tipo de impacto que tem quando esses resíduos são jogados nesses lixões, nesses aterros? Bom, os impactos ambientais para a saúde humana são vários. Você lança os resíduos de qualquer forma, sem recobrimento, numa área inadequada. Essa matéria começa a se decompor e, a partir da matéria orgânica, os resíduos inertes têm um tempo de decomposição um pouco mais lento. Produzido o que nós chamamos de chorume, que é aquele líquido com cheiro muito ruim, que é produzido do lixo. Ele pode estar contendo metais pesados, ele pode comprometer não só a qualidade do solo, mas também abastecimento de água. Ele pode, como a gente chama, percolar, descer até o lençol freático e comprometer o abastecimento de água. Então, é importantíssimo que os resíduos tenham uma destinação adequada, do ponto de vista de saneamento. Do ponto de vista ambiental, você, ao separar essas duas frações, você facilita a reciclagem de ambas, tanto da matéria orgânica, quanto dos resíduos inertes. Tem a questão também da emissão dos gases de efeito estufa. Então, que tipo de problema também que isso pode ocasionar? A poluição causada pela disposição inadequada de resíduos atinge. Ela é indiscriminatória, ela atinge a sociedade toda, o ar, a água e o solo. A poluição causada pela emissão de gases de efeito estufa, ela compromete também as metas do governo brasileiro em relação ao plano de mudanças climáticas. Quais são os tipos de resíduos? Me dê exemplos. A política classifica os resíduos quanto à periculosidade e quanto à natureza. Então, quanto à natureza, nós temos resíduos sólidos urbanos, resíduos industriais, resíduos serviços de saúde, construção civil, agrocivo-pastorias, de mineração, resíduos de atividades de transporte, que são aqueles gerados em portos, aeroportos, estações ferroviárias. Quanto à natureza, eles podem ser perigosos ou não perigosos. Então, essas duas classificações são utilizadas para impor obrigações dentro da política. Alguma dessas atividades de grande porte são sujeitas a licenciamento ambiental. Então, elas têm a obrigação de apresentar um plano de gerenciamento de resíduos. Por exemplo, no setor agrícola, eu tenho atividades, grandes empreendimentos do setor rural, que são sujeitos ao licenciamento ambiental. Então, eles têm que ter um plano e, nesse plano, obrigatoriamente, eles vão ter que ter meta, os empreendedores, metas de redução da geração de resíduos. Ou seja, não basta trabalhar para uma disposição adequada daquilo que é gerado, mas também vai ser necessário eu trabalhar para reduzir o resíduo que eu venho gerando. A partir da política nacional de resíduos sólidos, surgiu um conceito de logística reversa. O que é isso? Isso é uma grande inovação que a política trouxe. Nós tínhamos algumas iniciativas anteriores à lei. O setor de agrotóxico já tem há mais de 10 anos, lei e decreto específico, e as embalagens de agrotóxicos retornam, com o custo do próprio produtor e importador de agrotóxicos, retornam ao processo de reciclagem, gerando 13 produtos, dentre eles novas embalagens de agrotóxicos. A lei criou a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. Fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes são obrigados a estruturar um sistema de recolhimento de determinados produtos após o descarte pelo consumidor. A lei obriga seis cadeias, agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens, lâmpadas, eletroeletrônicos e seus componentes, pneus, pilhas e baterias, e ainda cita uma sétima cadeia, que seria as embalagens em geral. A gente chama embalagens em geral, aquelas embalagens que o consumidor usa para levar para casa alimento, bebida, pequenos bens de consumo. Então, nós estamos procurando, junto com o setor, organizar como ele vai se comportar, que cidades, prioritariamente, fazer um escalonamento das cidades atingidas, e eles estão estruturando o sistema de recolhimento desses produtos descartados, diferentemente da coleta que o município tem para fazer. Dentro dessa responsabilidade compartilhada, o consumidor também tem responsabilidade nisso? Bem importante a sua pergunta, Juliana, porque se o consumidor não fizer a parte dele, o sistema não anda. Se eu colocar no lugar errado, guardar o produto em casa inadequadamente, eu vou, além de estar prejudicando o meio ambiente e a minha saúde, não vou estar contribuindo para que a cadeia ande. É muito importante a responsabilidade do consumidor. Então, ele vai ter que separar o resíduo úmido e seco, e, além disso, olhar para esses produtos e se informar, onde? Ou no comércio, ou pela internet, ou ligando para o saque das empresas, onde eu posso entregar a minha lâmpada, onde eu posso entregar o meu televisor, a minha geladeira, onde eu posso entregar o meu pneu. Isso é muito importante. E mesmo nos municípios em que não tem a coleta seletiva, as pessoas nas suas casas, elas ainda assim têm que fazer a seleção correta do lixo? É, esses produtos, muitos deles, quem não tem em casa um celular que não usa mais, que ainda não descartou? Então, isso não causa impacto nenhum, porque ele está minimamente íntegro, guardado num local correto. Então, procure esses produtos, diferentemente do resíduo orgânico, que tem uma durabilidade menor, que causa contaminação quase que mais imediatamente, esses outros produtos, desde que higienizados e mantido a sua integridade, eles podem ser armazenados. Já existem iniciativas voluntárias de empresas de supermercado, grandes shopping centers, empresas grandes que já recolhem em seus estacionamentos algum tipo desses produtos. Embalagens, papéis, lâmpadas. Normalmente, essas empresas têm programas de responsabilidade socioambiental, iniciaram esse projeto em outros países, estão fazendo isso no nosso país. Então, é importante o consumidor estar atento. Eu acho que a nossa mensagem é para que ele pressione a sua municipalidade, para que entre efetivamente na política de exíduos sólidos. O governo também tem a sua parte, está procurando fazer isso junto às prefeituras. Nós ainda temos três capitais brasileiras que não possuem aterro sanitário. A nossa capital, infelizmente, é uma dela. Está correndo atrás para resolver esse problema. Mas acho que o papel do consumidor é extremamente importante para participar dessa cadeia de destinação ambiental adequada. Eu costumo dizer uma coisa, Juliana, que a gente tem tendência a pensar que na hora que a gente coloca o lixo num saco plástico adequado e coloca na porta, eu não sei nem para onde ele vai. O que é feito a partir disso? Eu não tenho mais responsabilidade, não me sinto mais responsabilidade. A política trouxe uma realidade um pouco diferente. Eu, com o tempo, se eu fizer a separação inadequada, eu poderia ser também multado por isso. É bom, claro que isso não vai ocorrer num primeiro momento, mas é bom que o consumidor fique atento a isso. Ok, então daqui a pouco nós continuamos a nossa conversa, Zilda. Perfeito. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. O tema de hoje é gestão dos resíduos sólidos. Aqui no estúdio, Zilda Veloso, diretora de Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente. Zilda, como os resíduos sólidos podem ser reaproveitados? Tanto os orgânicos quanto os secos podem ser reaproveitados. Muitos resíduos industriais, muitos resíduos da agricultura. Vamos focar primeiro nos resíduos urbanos. Os resíduos orgânicos podem ser decompostos e nesse processo de decomposição você gera o chamado biogás. Esse biogás pode entrar na matriz energética, ser aproveitado como uma outra energia qualquer disponível no mercado. A matéria orgânica separada e decomposta, ela pode gerar um composto agrícola. Se não tiver mercado para esse composto agrícola, o processo de decomposição já é um processo de tratamento do resíduo. Então o resíduo decomposto naturalmente, ele diminui a periculosidade dele. Ele inertiza, como nós chamamos tecnicamente. Bom, existe mercado para aproveitamento de alumínio, de aço, de plástico, dos diversos tipos de plástico. O papel também é reaproveitado com muita facilidade. Mas para você criar um mercado de valor econômico da reciclagem, é necessário que se faça uma separação na fonte, como nós chamamos. Ou seja, ao descartar, você toma a decisão, isso eu não preciso mais, descarta em separado. Se você mistura o orgânico com o não orgânico, você dificulta a reciclagem. Então a reciclagem, a indústria já trabalha há muitos anos em processos de reciclagem. Metais, plásticos, tecidos são reaproveitados ou na mesma cadeia ou em outras cadeias. A mineração também já trabalha o conceito de reciclagem há muito tempo. Ao extrair, beneficiar, sobram resíduos que retornam, parte deles retorna àquele processo. O princípio básico que a gente preconiza na política de resíduos sólidos é não gerar, reduzir, reaproveitar e destinar de forma ambientalmente adequada. Incluindo também a reciclagem, é lógico. Então você tem que trabalhar toda a parte de gestão com espírito nos três R's expandidos, que a gente chama, que existem na política. Os catadores, neste caso, têm um papel fundamental, né? Sim, os catadores vêm sendo um meio importante de viabilizar a reciclagem. Eles é que promovem essa separação, nesses últimos anos, que não é feita junto, no momento do descarte. Então a política prevê também a inserção social e econômica dos catadores. O governo federal tem já, desde antes da política ser publicada, vem trabalhando em projetos que melhoram a organização dos catadores. Promovem a sua capacitação e os organizam em cooperativas, em redes, em associações de catadores. Além disso, a política prevê que a coleta seletiva seja feita para a inclusão dos catadores. No momento em que eu retiro eles do lixão, porque eles vêm há anos trabalhando num local incorreto, de maneira inadequada, eu busco também oferecer uma possibilidade econômica deles de inserção na sociedade. Então eles recebem algum tipo de incentivo para continuar exercendo essa atividade? São remunerados. A ideia é que eles sejam remunerados pelas prefeituras como trabalhadores, como prestadores de serviço. E consigam, por meio da coleta seletiva implantada, vender por um preço mais amigável aquele produto que eles fazem a triagem e separam. Vale a pena ressaltar que mesmo que tenhamos coleta seletiva implantada em todos os municípios, não prescinde a atividade dos catadores. Isso não funciona assim em outros países do mundo. Você sempre vai precisar de alguém que faça, digamos assim, a conferência da separação. Isso é necessário para que se tenha lá no final um produto segregado com valor comercial maior. Você falou em outros países, né? Como é que está o Brasil nessa questão de gestão de resíduos sólidos em relação a outros países? Olha, na América Latina nós temos uma posição quase de ponta. Tem alguns países que já tem uma política de resíduos sólidos, tem catadores organizados como nós, mas nós temos um parque industrial maior, temos uma população maior, mas nós ainda temos o problema dos lixões. Alguns países já conseguiram acabar com isso. Hoje, países desenvolvidos já têm metas de redução de resíduos que implicam em proibição total de colocação de resíduos no solo. Nós ainda não chegamos lá. Então, eu preciso ampliar essa coleta seletiva. Município como São Paulo tem menos de 3% de coleta seletiva. A ideia do município de São Paulo vem trabalhando há dois anos na amplicação da coleta seletiva. Às vezes, alguns bairros, algumas atividades, mas isso tem que ser trabalhado, voltando lá aos outros países, para que a gente chegue a uma destinação adequada. Com o que é essa destinação adequada? Depositar no solo só aquilo que seja estritamente necessário e promover a recuperação dessa matéria-prima. Lixo gera dinheiro, gera renda. Nós temos que fazer com que realmente isso seja praticado no nosso país. Você acha que ainda falta um pouco de conscientização por parte da sociedade, disso que você acabou de falar? Que lixo ele gera dinheiro? É importante esse descarte, essa seleção? Requer mudança de atitude. Não só por quem gera o resíduo, mas por quem exerce algum papel nessa cadeia de controle e fiscalização. A política de resíduos sólidos é extremamente inovadora. Ela trouxe o conceito de responsabilidade compartilhada, de não se colocar mais resíduos sólidos no solo, somente rejeito. Mas ela não trouxe mudanças na lei fiscal, na lei de defesa do consumidor, na lei de responsabilidade fiscal, na lei de tributação, de circulação de mercadorias. Então, nós temos no governo federal promovidos debates no sentido de buscar alternativas para que as outras leis também contribuam para uma plena implementação da política de resíduos sólidos. Então, é um esforço do ponto de vista legal, do ponto de vista individual e do ponto de vista coletivo. Em última instância, o Ministério do Meio Ambiente tem também um programa extremamente importante, que é o programa de produção e consumo sustentáveis. No fim das contas, a política de resíduos sólidos nos trouxe também a tarefa de pensar como está feito o nosso consumo. Tanto do ponto de vista das atividades produtivas, como também do cidadão. Será que eu preciso consumir, levar para casa tantos alimentos? Eu vou usá-los? Observar no seu lixo o quanto eu estou descartando de alimentos ao fazer as minhas refeições semanalmente. Será que eu preciso comprar tudo isso? Será que eu preciso trocar de celular a cada seis meses? Será que eu preciso ter tantos sapatos, tantas roupas? Eu não estou gerando mais resíduos do que eu deveria? Então, a política também nos coloca em cheque a parte de consumo. E aqui outros programas que estão sendo desenvolvidos no âmbito do Ministério, nesse sentido? A coordenação da política cabe ao Ministério do Meio Ambiente, por ser uma política que busca a prevenção de danos ambientais. Mas nós temos tarefas compartilhadas. Então, a atividade de fomentar para que os municípios tenham seus planos de gestão de resíduos, os estados. Essa cabe ao Ministério do Meio Ambiente. O apoio que o governo federal presta através do programa de aceleração do crescimento, a construção de aterros sanitários e instalações de apoio, que a gente chama de centrais de triagem, separação. Aí ela tem uma tarefa dividida entre o Ministério das Cidades, para municípios acima de 50 mil habitantes, e para a FUNASA, para municípios abaixo de 50 mil habitantes. Apoio aos catadores. O Ministério do Meio Ambiente tem alguns projetos nessa ordem, coordenados pela Presidência da República. Também apoia os catadores, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, BNDES, tem projetos para estruturação de cooperativas. Então, é uma tarefa dividida. A logística reversa a responsabilidade pela execução específica, é a do setor produtivo. Mas o Ministério do Meio Ambiente coordena a elaboração dos acordos setoriais, chamando outros atores envolvidos também, outros ministérios, governos estaduais, municipais, ONGs, os próprios catadores participam na construção dos acordos setoriais. Então, é essa mais ou menos a estrutura que a gente tem organizada de governo. Algumas tarefas são, por exemplo, o município tem que tomar a iniciativa de fazer o seu plano, individualmente ou em forma de consórcios, e construir os seus equipamentos de apoio. Se ele não quiser fazer isso, não posso obrigá-los a fazer isso. Eu posso impedi-los de ter acesso a recursos federais se eles não tiverem o seu plano, e ele atender o conteúdo mínimo. Mas tem que ser uma tarefa de todos. E esses planos, alguns municípios já têm esses planos? Aproximadamente 37% dos municípios já têm plano. E para o futuro, quais são as ações que estão previstas para fazer com que, de fato, a política cumpra o seu papel? Nós temos uma tarefa importante a ser cumprida nos próximos meses. Primeiro é a conclusão dos acordos setoriais que estão em negociação. Até hoje eu tenho dois assinados, que é o de embalagens de óleo lubrificante e de lâmpadas. E devo ter nos próximos meses eletroeletrônicos e embalagens em geral assinados. E ainda tenho uma cadeia de medicamentos que está sendo construída. Pois bem, tem ainda uma outra tarefa que é resolver o prazo que a política dava para em até quatro anos os municípios não disporem mais seus resíduos em lixões. Esse prazo passou, nem todos os municípios conseguiram cumprir essa tarefa. No ano passado, a Confederação Nacional dos Municípios e outras associações de municípios apresentaram uma proposta de medida provisória 651 de 2014. Ela foi recusada, foi rejeitada pela Presidência da República. Juntamos um grupo, este grupo e ministérios da cidade, do meio ambiente, junto com o Congresso Nacional e construímos a medida provisória 658 de 2014. 2014, ela foi rejeitada pela Câmara. Então, nós precisamos resolver esse problema dos prazos. Ele não é agradável para os municípios. E nós entendemos que os municípios precisam de apoio nessa tarefa. Porque eles hoje têm pela Constituição uma série de obrigações, dentre elas os resíduos sólidos, mas também as outras partes do saneamento, saúde, educação. Então, precisamos resolver com o Congresso esse problema dos prazos para que eles não sejam alvo de ações civis públicas em relação ao não cumprimento da lei. E tem ainda o grande desafio de todos nós, que é implantar a coleta seletiva e fazer com que esses produtos descartados pelo homem em todas as suas atividades voltem a ser, criar essa cadeia econômica da reciclagem, que existe muito informalmente e ainda é incipiente no nosso país. Então, esses são os grandes desafios que nós temos para os próximos anos. Ok, Zilda, então sucesso nessa empreitada. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada pela entrevista. E o Conexão Ciência fica por aqui. Você pode conferir os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. Assista ao programa também no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho